Aí, galera, Raido Fox aí, a nabimba do cavalo aí. Quem veio, veio. Quem não veio, perdeu. Aqui é tromba, Lucas. Meu irmão, é brincadeira não, parceiro. Ó a situação da moto de Rafael aqui, ó. Ó, capote do ca... Pô, existe não, Lucas, meu irmão. Ó, pra ir. Ó, adesivo novo, moto nova, toda pintadinha. Ele tá aí, sofrimento do caralho. Aí, Raido Fox aí, a gente tá indo ali no Rafael lá, entrevistar o cara lá. Ô, Rafael, Rafael! O que você tem que dizer aí da Raido Fox aí? O que aconteceu ali na descida ali, hein? Caraca, brother! Realmente é pesado. Ao vivo, ao vivo aí. Pode ser aí, Rafael. Não é pra todo mundo, não. Ô, piloto, o que foi a dificuldade lá da pedra lá? Eu vou imprevisto, uma pedra tava muito descida. Aí, tu picou e caí. Infelizmente, arranhou minha moto, eu estou triste. Tô um pouco triste? Tô um pouco triste. Porra, tem a Raido Fox aí, cara. Lá no JCPM, quinto andar. Você passa lá e pega lá o cartão da Raido Fox lá e vai fazer o serviço da sua moto. Você sabia disso? Você sabia disso? Não, não, não. Sabia, não? Dá uma passada lá na segunda, na terça-feira lá. Vai lá, faz o agendamento. Beleza? Valeu, obrigado. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu.